TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Salve, Maria Imaculada. Já estamos no ar com mais um programa Viver com Fé e Saúde. E agradecendo sempre, né, pessoal? Vocês, Milites, família da Milícia da Imaculada, que nos acompanham aí da sua casa. E como sempre digo, se sentindo em casa, na casa da Mãe Maria. É muito bom ter cada um de vocês aqui conosco, pessoal. E, claro, vocês já sabem que no nosso primeiro bloco nós temos o quadro Viver com Fé. E o convidado da semana, que está aqui conosco, é o padre André Nogueira. Pessoal, ele é o secretário executivo da CNBB e traz uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, que é a confiança no Senhor. Vamos acompanhar? Olá, Cláudia. Olá a todos que nos acompanham. Neste Evangelho, desta semana, Jesus nos convida a confiar na misericórdia do Pai. Ele mesmo vai louvar o Pai, Ele mesmo, o Filho amado do Pai, vai elevar os seus olhos ao Pai e, com toda a alegria do coração, proclamar esse amor misericordioso do Pai. Eu te louvo, ó Pai Santo, Criador do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Portanto, nosso Senhor, que nos conhece, conhece o nosso coração, conhece também o coração do Pai. É Ele que nos apresenta o rosto misericordioso do Pai. E é o mesmo Jesus que convida a você, que convida a cada um de nós a depositar no seu coração misericordioso todas as nossas fadigas, todos os nossos cansaços. Venham até mim, todos vocês que estão cansados, todos vocês que estão carregando o pesado fardo da vida. Tomem sobre mim o meu fardo, sobre vocês o meu fardo. Tomem sobre vocês o meu peso. O meu fardo é suave, o meu jugo é leve. Jesus que carregou a cruz, Jesus que entregou a sua vida, tornou o peso da vida mais leve para todos nós, porque Ele é o amor misericordioso do Pai que vem ao nosso encontro. Então, o convite que Jesus nos faz nesta semana, o convite que Jesus nos faz neste Evangelho, é para confiar no amor misericordioso do Senhor e ser seus seguidores no caminho do Evangelho. Conhecer Jesus é conhecer o Pai. Confiar em Jesus é confiar no Pai. Então, você que é uma pessoa de fé, você que quer conhecer melhor Jesus, você que quer abrir o seu coração ao dom da fé, é preciso, em primeiro lugar, buscar o Senhor. Buscar o Senhor na Palavra, buscar o Senhor na participação na Santa Missa, na Eucaristia, buscar o Senhor em todas as situações da vida. Porque Jesus, que assumiu as cruzes do mundo, assume também a sua cruz de cada dia. E pede que você confie nele, que você deposite nele também toda essa sua confiança. Vamos, então, nesta semana, colocar toda a nossa dor, todo o peso da cruz que carregamos sobre os ombros de Jesus, o bom pastor que nos ama. Deus abençoe. Salve Maria Imaculada. Padre André Nogueira, salve Maria Imaculada, querido. Muito obrigada mais uma vez por você estar conosco aqui neste mês de julho. Muito obrigada. E agora eu quero te convidar para você acompanhar o vídeo do tema desta semana. Pessoal, olha aqui, Juventude de Campo Grande, que está completando 30 anos o encontro que acontece a esse tempo todo. Vamos ver? Que encontro é este? O Viver com Fé e Saúde desta semana vai falar de um encontro tradicional da Juventude Católica de Campo Grande e que neste ano está em festa. O Massapé, que em 2023 irá completar 30 anos de realização. O encontro é organizado pelo Ministério Jovem da Renovação Carismática Católica e sempre é realizado no período das férias escolares do mês de julho. Quer saber qual a novidade que o Massapé traz este ano? Então fique ligado, pois o programa desta semana vai falar do Massapé, especial 30 anos. Massapé 30 anos, gente. Olha que maravilha. É sempre uma alegria muito grande quando a gente fala dessa comunidade, quando o trabalho é voltado para essa comunidade, não é? Para os jovens, gente. A alegria que é esse pessoal e o resgate que é feito. Olha só, 30 anos de Massapé. Eu estou muito feliz porque pela primeira vez aqui no Viver com Fé e Saúde, uma pessoa muito especial, sobretudo para o meu coração. Nós vamos conversar com o Silizone Christian, que já está aguardando ali, neste formato online. Ele que é o coordenador do Ministério Jovem da Renovação Carismática Católica e vai falar com a gente sobre esse trabalho maravilhoso, que é o Massapé, pessoal. E 30 anos, né? Vale muito a pena. Fiquem por aí, porque nós agora vamos para um breve intervalo e o nosso programa Viver com Fé e Saúde volta já já. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Hoje, pessoal, meu coração aqui recheado de emoção, porque é uma alegria muito grande. Além do tema que é maravilhoso, gente, o nosso entrevistado da semana, meu Deus, nós falaremos hoje sobre Massapé, 30 anos, pessoal. E o nosso convidado pela primeira vez aqui no Viver com Fé e Saúde, mas já há muito tempo em nossos corações, sobretudo no meu, é o Silizone Christian. Ele que é coordenador do Ministério Jovem da Renovação Carismática Católica, Silizone, muito bem-vindo aqui ao Viver com Fé e Saúde, à TV Imaculada, querido. Que alegria, Cláudia, poder falar com você e com todos da TV Imaculada que nos assistem, que acolhem esse programa. Uma alegria muito mais, né? E saber que a apresentadora já fez muito, muito parte da minha vida numa grande história de percurso. É uma alegria pra nós, enquanto Ministério, enquanto Movimento, poder hoje partilhar um pouco desta grande graça que se chama Massapé. Que maravilha, gente, 30 anos, Silizone. Mas antes de a gente começar a falar sobre os 30 anos do Massapé, conta pra gente sobre a missão do Ministério Jovem da Renovação Carismática Católica, querido. Cláudia, nós somos como um movimento eclesiástico reconhecido pela Igreja, temos a obediência em vinho dos bispos, até do nosso Santo Padre, o Papa. Nós somos compostos por toda uma hierarquia, como também acontece dentro da Igreja. Vindo lá do Conselho Nacional, hoje presidido pelo nosso irmão Vinícius Timões, e depois do Vinícius vem todos os ministérios. Hoje nós temos como coordenadora nacional a Ana Paula, que é nossa pastora nesse tempo, que guia o serviço do Ministério. A nível do Estado, nesse tempo, exatamente nessa semana da entrevista, nós estamos com uma troca, porque nós sofremos agora, realizamos uma eleição para o novo coordenador estadual, então nós estamos ainda formulando aquele que vai assumir o Ministério Jovem a nível do Estado do Mato Grosso do Sul. E aqui na Arquidiocese de Campo Grande, por pura graça, misericórdia e escolha de Deus, nesse bienio que finaliza no dia 31 deste ano, eu estou à frente dessa missão. Então, a nossa missão é propagar o batismo do Espírito Santo a todo aquele que crê, a todo aquele que é aberto, nos grupos de oração, nos nossos incendeias e nos nossos encontros de ocesano voltado para a juventude. Essa é a nossa missão, enquanto Ministério Jovem. Onde tem um jovem, tem um Ministério Jovem. E esse olhar diferenciado, né, para a juventude, de fato, né, é como não, é um acolhimento, sobretudo, não se ele zone. E, sendo assim, o Ministério, ele tem que ser muito bem estruturado, né? Sim, o Ministério, ele depende de toda uma estrutura, de toda uma base, porque, não mais de uma estrutura, mas sim de uma base muito sólida. Porque vai dizer a palavra que aquele que constrói a casa sobre a rocha vem os ventos, as tempestades e ela não se destrói. Então, nós procuramos constantemente estar firmado na maior rocha, que é Jesus, mas na parte que depende de nós estruturarmos todo o Ministério com formações, com envios para os encontros estaduais e nacionais que nós temos nos decorrentes, sendo um deles o nosso encontro nacional de formação que acontece sempre em janeiro, lá em São Paulo, da onde vêm as direções para o ano decorrente. Nós tivemos agora em Aparecida, no começo do ano, para essas orientações de como procedeu o Ministério, a estrutura dele. E aqui nós temos seguido a risca, é um tripé de formação querigmática para a juventude. São três encontros, chamado Quenos, Coração de Fogo, Cairós, o Encontro de Tempo e Espera de Deus, e um que vai acontecer agora em setembro, a nível nacional, que é o Diaconia. Graças a Deus, a nossa diocese está bem ligada nisso, né? Já fizemos o nosso Quenos, agora no final do mês, a nível de Estado, faremos o Cairós, e em setembro os coordenadores de Ocesano entrarão num consenso e enviarão quatro pessoas para o Diaconia, que é o encontro onde termina esse processo formativo, essa estrutura do Ministério Jovem. Porque o Ministério Jovem, ele é passageiro. A nossa juventude de corpo, não de espírito, mas de corpo ela passa. Então, após estruturarmos o Ministério Jovem, darmos a base, o alimento já começando a ser sólido, nós designamos os nossos jovens assim a viver os ministérios que Deus chamou ele dentro do movimento, dentro da igreja, dentro daquilo que o coração dele arde por impulsar. E como é um trabalho tão envolvente, é um trabalho sobretudo de amor, como você falou, o jovem passa, né? Então o tempo vai passando, então quando vocês se assustam, realmente já tem que passar o bastão, né? Por isso essa estruturação toda, essa formação toda, para que vocês seguem na caminhada, né? As pessoas que estruturam toda a missão do Ministério, seguem na caminhada com outros desafios, mas aí o bastão precisa ser passado para que outros jovens também possam formar, né? Sim, e vale lembrar que tudo aquilo que é estruturado, a chama ela não é passada mais ou menos. Quando você tem uma estrutura, quando você tem um povo que é estruturado, você passa a chama ardente com o coração, passa o cajado de pastor, de um rebanho totalmente preparado para aquilo que o Senhor chama. Hoje nós temos jovens que já assumiu outras coordenações, estão dispostos a levar o Evangelho de Jesus a todos os cantos com uma chama que foi plantada dentro do Ministério Jovem. Silisone, você não tem ideia de como eu estou emocionada vendo você aqui comigo. Imagina a hora que você estiver pessoalmente aqui com o nosso novo cenário. Eu quero você aqui também, de forma presencial. Estou muito feliz de ver esse trabalho todo, que na verdade, desde lá, né? Da sua infância, da sua pré-adolescência, você sempre foi muito perseverante. Você sempre foi realmente com esse olhar voltado às coisas do alto, não? E que alegria! Eu acho que você tem ideia, assim, do quão eu estou feliz de você estar aqui conosco, do quão eu estou feliz de ver você seguindo a caminhada dessa forma tão linda, sobretudo levando o amor de Deus, né? O olhar de Nossa Senhora para tantos jovens. E a gente sabe que é um trabalho realmente fundamental. Dentre todos esses outros trabalhos que existem no Ministério Jovem da Renovação Carismática Católica, tem o Massapé, né? É um dos outros tantos. Que é realizado o Massapé. Conta para a gente agora, como surgiu o Massapé, Celisone? É uma responsabilidade grande falar disso. Porque nós pegamos a chama acesa. Então, nós temos que sempre voltar lá atrás. Como foi dito, são 30 anos de história, 30 anos propagando o Pentecoste. E muito bem ressaltado, 30 anos seguido. Porque enquanto muitos, não digo por medo, mas sim por precaução, pararam na pandemia, quando eu assumi, no maior pico da pandemia, o meu maior desafio foi esse, realizar o Massapé. Então, nós estruturamos, pedimos orientações daqueles que eram nosso pastor, e logo em seguida também veio documentos liberando, limitando, e nós não paramos. Fizemos acontecer todas as edições do Massapé. Então, o Massapé era um encontro preparado, já lá atrás, quando se juntou a saudosa Arlene, Marcinho da Boa Nova, e outros irmãos. O Elton, da Sagrado Coração de Jesus, começou como um encontro paroquial, com a ideia do quê? O que fazer com a juventude nas férias? Porque se nós pararmos e observarmos, todos os Massapés acontecem em datas de férias escolar. Quando o jovem já não tem mais aquela obrigação da escola naqueles 15 dias. Então, surge esse nome, Massapé, terra fértil, lugar a ser preparado. Não me recordo bem agora do estado do país, mas se nós procurarmos, existe esse nome, Massapé, que é uma terra que tem um estado, uma terra muito fértil. E essa terra fértil, a gente tem a certeza e convicção em Jesus, que é os jovens que vão em procura. Muitos indo lá, desde o primeiro, como um último suspiro, um último pedido de socorro a Deus. E este, assim surge, a edição do Massapé, do coração ardente, do coração que pulsa pela juventude, que é o próprio Cristo, que pulsa o seu coração, pela vida da juventude. Então, nas férias escolar, com a necessidade de atender uma juventude, um grupo paroquial se reúne, e surge, então, o nosso belíssimo encontro, que propaga a graça de Pentecostes, até o dia de hoje, o Massapé. Que coisa mais linda, gente. E como que é a preparação de todo esse evento, Silizone? A preparação, geralmente, começa de um para o outro, já. Desde o ano passado, a gente já vem sonhando e preparando. Mas se oficializa mesmo, todas as preparações, mais ou menos, ali por dezembro, novembro, em questão das assembleias paroquiais, porque nós precisamos apresentar as datas em algumas paróquias, para que possa sediar o encontro. E ali, por janeiro, fevereiro, depois do retiro de carnaval, que a renovação também promove, começa já a movimentação, os momentos de oração proféticas, e escuta Deus, para aquilo que o Senhor quer. Agora, as equipes, tudo estão montadas, já no decorrer. Hoje, há exatamente, podemos dizer aí, por o primeiro dia do Massapé, há quase 10, 11 dias, nós estamos com todas as equipes montadas. Mas algumas delas, já começaram a ser montadas, lá em abril, para que pudesse rezar, estar em comunhão conosco. É daquilo que vai ser preparado. É daquilo que vai ser rezado, e convivido junto. Então, a preparação, ela se resume na maior base, do Ministério Jovem, que é a intimidade com o Senhor, pela proteção da Virgem Maria. Assim, nós começamos toda a preparação de encontro. E a primeira base, começa com a correria, que é descobrir aonde vai ser o Massapé. A igreja que tem disponibilidade de calendário, disponibilidade de som, para nos acolher, tudo isso. Lá em janeiro, começa já essa correria. Aí, depois dá o primeiro passo, respira para o carnaval com Cristo, e aí, logo em seguida, começamos as vantagens da equipe. A estrutura sempre, ela é composta, baseada no coordenador de ocesano do Ministério Jovem. Que maravilha. E os temas, querido, como é que eles são abordados, diante de cada Massapé? Como que acontece isso? Geralmente, nós trazemos um tema principal, 90% das vezes, baseado já no tema próprio, que a renovação carismática tem. E durante essa semana, nós desenvolvemos o querigma. Amor de Deus, pecado, fé e conversão, né? Uma reconciliação com o Senhor, o batismo no Espírito Santo. Estamos com temas proféticos já há muitos anos. Como este ano, o tema central do nosso encontro é, em tempos difíceis, Deus sempre levanta um jovem. Neste tema, nós vamos desenvolver toda semana, baseado no querigma, aqui é a formação básica do movimento, e também a formação crítica e básica da igreja para envios dos jovens e de toda uma comunidade cristã. Que tema forte deste ano, hein, Silizone? Agora, ainda assim, diz para mim, é um evento que ele é preparado exatamente para os jovens ou outras pessoas, né, de movimento, pastoral, também podem participar? O evento, ele tem como seu público-alvo a juventude, não a juventude carismática, mas tem como seu público-alvo a juventude, digo mais, do estado do Mato Grosso do Sul. O ano passado, nós tivemos, durante a semana, alguns jovens de aqui da UAN, na Anastácia, de outras cidades que vieram vivenciar este tema. Né? Então, ele é aberto a todo o público, a toda a família, né, tem o seu público-alvo a juventude, mas ele é aberto a todas as pastorais, movimento, ele é aberto à igreja, ele é aberto a um povo que tem sede de Deus. Digo um povo porque nós já acolhemos testemunho de pessoas que foram vivenciar uma semana e quando viram, viram que aquilo que seguia não era o certo, entenderam que aquilo que o próprio Cristo deixou tem um nome, tem um centro e tem um lugar chamado Igreja Católica Apostólica Romana, que é a igreja que nós seguimos. Então, o nosso encontro, ele é aberto a todo aquele homem e mulher que queira uma experiência com Jesus nesses dias. Ou seja, as famílias que estão nos assistindo, que não fazem parte de nenhum ministério dentro da igreja, não faz parte de nenhuma pastoral, tem lá o seu jovem, tem lá o seu adolescente, este pai e esta mãe podem participar juntamente com o seu filho, então? não só como pode, Cláudia, mas como deve, porque nós costumamos dizer que hoje a nossa base é a nossa casa, então se nós temos ali durante sete dias, que este ano será sete dias, um pai que acompanha esse filho, muito mais do que o pai dizer para ele vá, o pai vai estar dando um exemplo, eu estou com você, eu estou estendendo a mão, eu estou disposto, e isso muito mais do que qualquer palavra, como dizia São Francisco, que a gente pregue o evangelho, se necessário, use palavras, a palavra daquele pai, é o gesto dele estar ali todos os dias acompanhando aquele filho. Estamos falando nessa semana sobre Massapé, 30 anos pessoal de Massapé, e o nosso convidado é o Silizone Christian, que é coordenador do Ministério Jovem da Renovação Carismática Católica, eu vou te pedir para você aguardar só um momento aí, porque nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. E estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Pessoal, chama todo mundo para assistir o programa, você que tem jovem aí na sua casa, tem na casa dos seus filhos, liga e fala, vamos assistir o Viver com Fé e Saúde, porque o programa está lindo, gente, nós estamos falando sobre 30 anos de Massapé. E o nosso convidado, eu estou muito feliz e emocionada aqui vendo ele falar, é o Silizone Christian, ele que é coordenador do Ministério Jovem da Renovação Carismática Católica, já trouxe várias informações no bloco anterior, e agora nós vamos continuar aqui a nossa conversa. Gente, eu quero que vocês prestem atenção, Silizone ama tanto, que é tão apaixonado pelo Ministério, é tão apaixonado pelo trabalho que ele desenvolve dentro da nossa igreja, prestem atenção, quando ele vai falar, ele sorri com todos os músculos da face, com o corpo, com a voz, com tudo, é muito bom, aquilo que nos faz bem, a gente quer realmente proporcionar bem para os outros também, não, Silizone? É como se fosse contagiar de uma forma saudável, uma contaminação saudável da palavra de Deus, do amor de Deus por todos nós, não é assim? Sim, até porque eu também eu sou membro consagrado de uma nova comunidade, comunidade católica a palavra de salvo, e quando o lema de consagração tem como migo, comigo, o lema da minha consagração é que eu quero me consumir em todo homem, em toda mulher, em todo jovem, para que Cristo seja conhecido neste tempo, e até que ele possa vir novamente. Que maravilha, querido. Agora conta para a gente como foi a caminhada do encontro até chegar a essa edição de 30 anos, Silizone. Você sabe o que eu fico pensando? Lá 30 anos atrás, aqueles jovens hoje já estão em outras funções dentro da igreja, já estão muito mais que adultos, muito mais que maduros, conta para a gente como que foi essa caminhada do encontro? Olha, por graça de Deus eu já tive a oportunidade de participar de algumas edições antes mesmo de estar na liderança, já fui secretário de outras coordenações e estive na preparação. Então, não diferente deste ano, a caminhada ela não é fácil, porque o nosso maior desafio é realizar o encontro. Por quê? O encontro ele não tem taxa de inscrição, ele é gratuito, ele é totalmente gratuito, o jovem não paga nada para entrar. Então, o encontro ele depende dos bons feitores, ele depende de pessoas de bom coração, de empresários que acolhem a ideia. E esse ano, como os outros anos, não é diferente. Eu aproveito aqui para estender as nossas mãos a você que é empresário e está nos assistindo agora. Se você pode, se você tem condições, nos ajude a fazer essa edição acontecer. Existe algo que eu trago comigo, é que existe três pessoas, Cláudio, que faz a missão. primeiro é a pessoa que banca a missão. E aí ele fala assim, eu só dou dinheiro, eu não sou missionário. Não, meu querido, você é missionário porque você banca o mal. Existe aquela pessoa que reza constantemente pela missão, essa também é missionária. E existe nós que somos aqueles que vamos, que o Senhor chama para enviar. Então, como foi a chegar até aqui, foi a base de doações e não foi diferente os outros anos e este ano também não será. Por isso, nós dependemos da ajuda dos bons setores. Já agradecemos também a todos, inúmeras pessoas que estão nos ajudando. Agradecemos também a TV Imaculada que tem sempre estado conosco, propagado e divulgado. Porque nós seremos aquilo que nós plantamos. E tenho certeza que todos esses empresários, todas essas pessoas que ajudam lá no primeiro e têm ajudado até agora os 30 anos, Deus tem retribuído muito. Eu digo para os patrocínios que eu estou buscando este ano que é o seguinte, eles não estão ajudando uma edição do Massapé, eles estão ajudando 30 anos de história de graça de Pentecoste. Então, toda a nossa caminhada é a base da doação das pessoas que são de bom coração e constantemente nos ajuda a propagar Cristo Jesus. Exatamente, e consequentemente de uma certa forma acaba também evangelizando esses empresários, né? Quando chega essa fala de resgate sobretudo dos adolescentes, dos jovens, também não deixa de estar, como você falou, eles fazem parte, são missionários também, mas não deixa de estar também evangelizando a eles. Você, hoje na coordenação, você passou por outros Massapés também, enquanto não coordenador, você já trabalhou em outros momentos. Conta pra gente, dessas edições todas, né? Que você participou. Teve alguma que te chamou atenção? Claro, cada uma é única, mas conta pra gente, compartilha com a gente alguma que te marcou mais, mais fortemente, aquele quentinho. Eu tenho que a primeira edição que eu fui me marcou muito, né? Conhecendo esse projeto, se eu não me engano, o vigésimo primeiro, o vigésimo segundo, mas a edição que mais me marcou foi a primeira edição que eu estava como base de coordenação e foi a última pregação, no último dia, que era com o tema Deus quer fazer tudo novo. Eu lembro que o pregador lá na São Judas subiu naquele palco da São Judas com um vaso de barro, aquele vaso grandão, e disse assim, se você quer, Deus vai te quebrar por inteiro e te reconstruir. E jogou aquele vaso no chão e aquele vaso espatifou. e ele usava a frase assim, o mundo te fez isso até o dia de hoje, joga, mas Deus vai te reconstruir a partir de agora, do começo. Essa foi a edição que mais marcou, porque ali nós sabíamos jovens que estavam dando a última chance para Deus. Eu lembro de uma jovem que testemunhava para nós que na quinta-feira ela foi para o Massapé com o sentido de despedida, porque ela chegaria em casa e tiraria a sua vida. Mas a pregação da quinta-feira como todos os anos é a pregação do convencimento, a pregação do batismo no Espírito Santo e ela tomou a decisão de continuar só mais um dia porque só faltava um dia para terminar o Massapé e naquela noite Deus falou com ela que curaria todas as dores todas feridas dela e muito mais do que Deus falar conosco é ver o que Deus faz na vida dos jovens durante esses dias. Então a edição que mais me marcou foi essa onde eu tinha certeza que aquilo que Deus chama aquilo que Deus envia ninguém pode parar e a prova disso é 30 anos de história deste projeto. Meu Deus e você deve ter vivido muita coisa nesses tempos todos que você faz parte independente se está na coordenação ou não são muitas histórias muitas vidas sobretudo resgatadas para Deus não e conta para a gente o que os jovens eles mais buscam no encontro se eles olham o que os jovens mais buscam Cláudia é você como profissional da área também sabe como psicólogo é um socorro os jovens vão para esses dias buscando um socorro eu digo para minha equipe alguns que estão comigo já há dois anos e meio desde quando eu assumi o ministério que tudo que nós precisamos na semana do Massapé é amar aquele jovem aquele jovem ele busca no encontro um amor que ele não encontrou em outros lugares ou um amor que disseram para ele que ele podia encontrar na droga no alcoolismo nos vícios e quando ele viu não era aquilo eu digo para minha equipe que nós nós temos o direito de estar cansado de estar padigado na semana porque canso nosso corpo cansa mas nós não temos o direito de dar sete e meia da noite às dez e meia da noite que é o horário que nós começamos a ir embora a equipe de trabalho de não expressar o amor não expressar o amor não entra no nosso protocolo de ser Massapé o Massapé mais do que tudo ele é o encontro do amor onde nós precisamos acolher onde nós precisamos amar eu disse esse ano para minha equipe até o dia 16 de julho conte comigo para tudo mão na massa mão na massa para tudo mas do dia 17 ao dia 23 de julho eles precisam dar conta do resto porque o meu maior intuito vai ser amar e amar até aqueles que a gente sabe que não gosta da gente que já falou mal que já não quis estar no encontro porque é o amor que convence pela ação do Espírito Santo então o que os jovens mais buscam nesses dias primeiro uma intimidade com Deus porque é ele que convence independente do encontro independente de quem coordena de quem organiza o objetivo dos encontros é levar a Deus mas ele busca um amor que nós lutamos acima do nosso sobrenatural para esse amor nós vamos acima do propósito nós vamos acima do nosso limite do nosso limite humano até mesmo para dar amor e amor em abundância para esses jovens nesses dias exatamente e como está bem aqui a minha frente como diz São Maximiliano Koube que só o amor constrói e assim o amor ele é construído gradativamente em cada encontro não só enquanto está sendo realizado o Massapé mas desde quando ele está sendo formado é como que se juntassem todos aqueles cacos daquele vaso e aí ele é moldado novamente para que possa fazer vida a cada pensamento a cada sentimento de cada jovem que está por lá até porque na verdade penso que é um evento tão forte que cura não somente os jovens mas para quem está trabalhando também para quem está buscando para quem está construindo a graça de Deus ela alcança daquela pessoa que durante a semana passou a semana toda fritando um pastel àquele que está lá na frente conduzindo a graça ela vem em abundância como diz daquele que limpou o banheiro no primeiro dia e depois foi sentar a graça de Pentecoste ela alcança todos aqueles que estão dispostos a receber porque o próprio Cristo ele não invade diferente do nosso inimigo que veio para roubar matar destruir mas o próprio Cristo ele veio para trazer a paz então a graça dele alcança todos aqueles que estão dispostos a receber exato e assim são 30 anos né e que com certeza tem uma programação toda especial até porque o Massapé não é só momento de oração e de louvor tem também gincana com intuito social aquela interação toda né dos jovens aquela alegria que é característica do jovem também então fala pra gente como é que está sendo preparado tudo isso pra esse pessoal todo que vai participar nessa edição mais do que especial que são 30 anos de Massapé pelo amor de Deus Silizone 30 anos meu coração como pastor nesse tempo inflama mais do que tudo porque há muita coisa ainda a ser preparada muita coisa a se fazer mas assim que nem você diz nós temos o louvor a adoração a pregação temos a dinâmica entre as equipes com a arrecadação de alimento de brinquedo que depois nós distribuímos entre aqueles que nós precisamos pra atender também outros encontros nossos da renovação e são 30 anos e sem dúvida tem uma programação especial sem dúvida tem algo de Deus e a maior programação especial que eu me recordo é pela primeira vez o Massapé vai acontecer em duas paróquias olha que maravilha até tá sendo algo como assim em duas paróquias como então vamos lá pra você que tá aí essa é nossa programação especial nos dias nós vamos acontecer a 30ª edição durante 7 dias 17 a 23 de julho pra mim muito especial porque o encerramento do Massapé eu estaria viajando que eu tinha ganhado de presente que é o meu aniversário olha mas pelo calendário nós tivemos que mudar a data então nós estaremos no Massapé no dia 17 a 21 de julho nós vamos estar todos juntos na paróquia São José ali no centro de Campo Grande das 7h30 da noite até as 10h com uma linda programação e como eu já disse Cláudia entrada gratuita o jovem não paga nada pra entrar ele vai estar lá única coisa que nós temos é a praça de alimentação porque nós também precisamos de algumas verbas pra arcar com algumas coisas já no dia 22 sábado e domingo aí nós continuaremos essa programação especial na paróquia Maria Mãe da Igreja no Jardim Leblon onde já aconteceu também o Massapé no sábado nós vamos começar às 7h30 da noite também entrada totalmente gratuito nós já no sábado já vamos contar com a presença da comunidade Colo de Deus que vai estar conosco no domingo nós continuaremos na paróquia Maria Mãe da Igreja com a abertura dos portões às 8h30 da manhã aí tem uma taxinha que aqueles que desejarem podem entrar lá no nosso Instagram MJRCCMS e mandar um direct pra nós que nós estamos direcionando ou pelo site da compra de convite então muito especial esse ano e muito mais no último dia nós vamos contar com a comunidade Colo de Deus e com o DJ Rony Moura pra uma grande festa vamos ter um ministério rumo ao céu conosco lá também fazendo essa grande festa essa graça de Pentecostes e encerramos no domingo no dia 23 que é essa grande festa DJ Rony Moura rumo ao céu missa pra vivermos o centro da nossa fé que é a Santa Missa e a Eucaristia então este ano temos mais e mais do que especial pra que você que está nos ouvindo que vai ouvir este programa possa vivenciar conosco essa programação além de especial uma programação do amor pra estes dias vamos reforçar então esse convite pra finalizar convida aí pessoal que está nos assistindo faz um convite bem especial pra que as pessoas possam viver esse amor junto com vocês todos no Massapé querido você que está vivendo você que está assistindo esse programa pra nós encerrarmos aqui eu começo encerrando ele com o tema deste ano em tempos difíceis Deus sempre levanta um jovem eu quero convidar você a participar da trigésima edição do Massapé dos dias 17 a 23 de julho mas atenção do dia 17 a 21 de julho nós estaremos juntos na paróquia São José no centro de Campo Grande todos os dias às sete e meia da noite no dia 22 de julho nós continuaremos juntos na paróquia Maria Mãe da Igreja às sete e meia da noite também do dia 23 de julho o domingo do Senhor nós estaremos também na paróquia Maria Mãe da Igreja a partir das oito e meia da manhã uma taxa de entrada que você pode entrar em contato pelo nosso Instagram arroba ministério jovem renovação carismática católica de Campo Grande e lá nós vamos te direcionar então querido jovem querida família que nos assiste e nos acompanha pela TV Imaculada não deixe de viver essa graça talvez pode ser a chance que Deus quer te dar novamente Deus espera por você e o nosso coração ardente de amor para te receber espera você também nesses dias vem com a gente viver a cultura do Massapé e a cultura de Pentecostes nesses dias Silizone Christian coordenador do Ministério Jovem da Renovação Carismática falou pra gente sobre o Massapé 30 anos querido muito muito obrigada por você estar conosco pelo seu sim aqui pro Viver com Fé e Saúde a TV Imaculada Deus abençoe cada vez mais a sua vida que os desejos mais profundos do seu coração se concretizem com muita bênção do céu que Nossa Senhora está sempre presente aí na sua vida te iluminando muito feliz por você estar aqui conosco e depois futuramente quando o cenário já estiver pronto quero você aqui de forma presencial falando pra gente sobre todo esse trabalho que vocês desenvolvem aí muito obrigada viu Cláudia eu que agradeço em nome do Ministério Jovem em nome da renovação carismática católica da Arquidiocese Campo Grande mais uma vez nós agradecemos a TV Imaculada também por abraçar essa causa sempre estar conosco e quero também aqui de todo meu coração agradecer a todos aqueles que estão nos ajudando mas dizer que até aqui o Senhor nos sustentou e tem nos sustentado e que pela intercessão daquela que é nossa patrona a Virgem Maria Nossa Senhora de Fátima possa cobrir todos aqueles que nos ajudam e que tem rezado por nós com seu manto protetor muito obrigado a TV Imaculada e o meu coração se alegra em poder conversar com você no dia de hoje Cláudia muito obrigado Deus abençoe a missão e o chamado da TV Imaculada amém querido um beijo pra você dá um abraço pra todo mundo aí viu tchau 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 vamos pro intervalo voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde família da milícia da Imaculada estamos de volta com o nosso programa Viver com Fé e Saúde uma alegria muito grande gente eu não canso de dizer de ter recebido o Celisone aqui no nosso programa eu confesso que eu segurei muitas vezes em muitos momentos pra não me emocionar mas assim olha pessoal meu Deus o corpo todo arrepiado Celisone muito obrigada por você ter estado aqui conosco trazer tanta informação maravilhosa sobre o Massapé e jovem você que está nos acompanhando família que está aí reúnam todos reúnam toda a família e participem desse evento maravilhoso resgates e mais resgates acontecem o tempo todo nesse evento pessoal sete dias antes o evento era realizado em cinco este ano 30 anos edição especial sete dias vão acontecer que maravilha Deus abençoe cada vez mais o trabalho de todos vocês viu e agora no bloco viver com saúde o nosso convidado do mês é o personal Márcio Vinícius vamos ver que dica bacana ele vai deixar pra gente Márcio é com você Olá Cláudia meu nome é Márcio Vinícius eu sou personal trainer e hoje eu vou dar uma dica de como iniciar nos treinos na musculação no crossfit ou em qualquer outra modalidade a primeira dica é sobre a frequência de treinos tente se adequar àquele horário que você mais vai conseguir ir durante a semana tente ir pelo mínimo três vezes na semana a segunda dica será sobre a divisão de treinos sempre tente fazer alternados por segmentos o que seria isso revezar a parte de cima do corpo com a parte de baixo para que o dano muscular não seja tão intenso e você não precise faltar nos outros dias por conta das suas dores muscular a terceira dica é a cereja do bolo para você conseguir uns ganhos melhores é necessário que você faça conciliado a musculação ou ao crossfit ou alguma outra coisa uma atividade aeróbica e isso vai aumentar muitos dos seus ganhos essa dica de hoje eu espero que tenha gostado é com você Cláudia Márcio muito obrigada mais uma vez pela sua dica aqui conosco querido bom trabalho aí para você e você está chegando agora a final do viver com fé e saúde ai 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 mas não tem problema né pessoal reprises no decorrer da semana e também youtube rede maculada de comunicação você já é inscrito né você está nos ajudando a fazer crescer o canal curtindo compartilhando comentando ai 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 se você ainda não é inscrito rede maculada de comunicação clica ali no vermelhinho inscrever-se e nos ajude a fazer crescer esse canal e você também pode meu irmão e minha irmã dar sugestões de pauta para o viver com fé e saúde acontecer de que forma ligando para nós no 3349-2358 ou 993470532 nós aguardamos o seu contato aqui para nos ajudar a fazer o viver com fé e saúde para cada um de vocês que é feito sempre de maneira muito especial especial também pessoal é você que está nos acompanhando e também pode fazer parte aqui do viver com fé e saúde nos ajudando sobretudo com a questão de cenário com a nossa própria emissora você empresário sentiu um quentinho no teu coração para nos ajudar ai 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 993470532 vai ser uma alegria muito grande receber você aqui para poder nos ajudar sobretudo em relação ao seu apadrinhamento vamos dizer assim você quer ser padrinho aqui do nosso programa você quer ser um dos padrinhos da TV Imaculada muito bem vindo liga para a gente vem tomar um café com a gente vai ser uma alegria muito grande de receber aqui conosco o programa chegou ao final mas alegria esperança perseverança sobretudo o trabalho de evangelização não termina continua sempre eu deixo um grande abraço para todos vocês fiquem com Deus até a próxima semana e salve Maria Imaculada Maria Imaculada Maria Imaculada Legenda Adriana Zanotto